Música Vai Jujubinha, vai Jujubinha, vai Jujubinha, entra Jujubinha, entra Jujubinha Ah, falei que cabia O carro tá pronto hein, já tá tudo no esquema, vamos nessa Peraí, 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 rapaz, o que foi que você fez aqui? E aí, gostou? Não, olha o tanto de coisa que você colocou aqui dentro do carro, eu não consigo ver nada pelo retrovisor Eu arrumei as coisas dentro do carro, você não sabe que não pode colocar objeto no banco traseiro do carro? Que lugar de objeto é no porta-malas? Deixe-te agonia, bonitão, eu arrumei as coisas no carro pra gente fazer uma boa viagem, relaxe Se acontecer um acidente aqui, vai ser mala, vai ser objeto voando pra tudo quanto é lado E fora que se a polícia me parar, eu vou perder um monte de ponto na minha carteira Eu não quero isso comigo não, e agora você quer que eu faça o que? Eu quero que você tire tudo daí e coloque no porta-malas De novo? Isso, tire tudo daí e coloque no porta-malas Tô doido pra conhecer Pirinópolis A melhor rota pra chegar lá é a BR-060 Rodovia concedida, duplicada e mais segura É, vamos nessa Rapaz Ficou bem melhor, hein? Não falei pra você? Então agora é pé na estrada A melhor rota tá月 erta Legenda Adriana Zanotto